Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria em cinema matemática Oi esse é o DJ Lohan, o mestre da putaria, fendedor de elite, catador de novinha DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan, come tua prima, tua mãe e tua irmã DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan Come tua amiga, tua prima e tua irmã Come tua prima, tua mãe e tua irmã Senta na pica retângulo e na circunferência da bola, tu bola, tu bola, tu bola, tu bate Senta na pica retângulo e na circunferência da bola, tu bate Apelicu tá boa, apelicu tá boa, lá em cima da pulha Apelicu tá boa, apelicu tá boa, lá em cima da pulha Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria E ensinei matemática, vou ensinar geometria Oi esse é o DJ Lohan, o mestre da putaria Fudedor de elite, catador de novinha DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan Come tua prima, tua mãe e tua irmã DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan Come tua amiga, tua prima e tua irmã Come tua prima, tua mãe e tua irmã Senta na pica retângulo e na circunferência Da bola, tu bola, tu bola, tu bola, tu bola, tu bate Senta na pica retângulo e na circunferência Da bola, tu bate Senta na pica retângulo e na circunferência Da bola, tu bate A perica tá boa, a perica tá boa, a perica tá boa, voar em cima da pula A perica tá boa, a perica tá boa, voar em cima da pula Obrigado.